A partir de amanhã, as prestadoras Claro, Oi e Tim poderão retomar a venda de novas linhas do serviço de telefonia móvel, que estavam suspensas desde o dia 23 de julho. Após analisar os planos de melhorias encaminhados pelas empresas, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, decidiu autorizar a comercialização e ativação de novos acessos. No período de 2012 a 2014, as três prestadoras se comprometeram a investir 20 bilhões de reais para melhorias no serviço. A partir de amanhã, as três prestadoras.